Eu vou cantar, eu vou cantar Eu vou cantar aqui agora A cultura pode igual Que vem de uma mistura Vem do rio e vem do mar Vem correndo pelas veias E saindo do pensar Eu vou cantar, vou gastar É rock'n'roll, forró e samba Embolada e baião Contou de Chica, Antônia, Rapeca e Fabião Com folclore do Nordeste Aqui na palma da mão Viva com dor Pra Ribeirado proteger Todo mundo vem notar Tem gente de todo lado Vem o nego até da lua Todo mundo quer saber De onde vem essa cultura Eu vou cantar, vou cantar É hip hop, sorrisão Bem radicói, reggae, blue Embolada e baião Puxa chato do sertão Com folclore do universo Aqui na palma da mão Eu vou cantar, vou cantar Eu vou cantar, vou cantar Viva cultura, forte e vá Eu vou cantar, vou cantar Eu vou cantar, vou cantar Eu vou cantar, vou cantar Viva cultura Eu vou cantar, vou cantar Eu vou cantar, vou cantar Eu vou cantar, 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 eu vou cantar. Inácio das Catingueiras, criado de João Luiz, é doutor preto formado e vigário da matriz, tanto fala como apoia, como sustenta o que diz. Eu vou cantar, 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 eu vou cant Isso que eu digo Sola sabe Iagoiala Eu vou cantar, Vou cantar eu vou cantar, vou cantar eu vou cantar, Vou cantar Biba cultura forte Bá eu vou cantar, Vou cantar eu vou cantar, Vou cantar Eu vou cantar, Vou cantar Biba cultura Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal